Sai sem querer Não é de boa O Gillette saiu? Também? Eu tô, eu achei que ia também Ah, beleza, vou chamar ele também Uhum Ê, tem vaga? Tem Tá solo, mano Tá solo, mano? Tô, tô Tá Aí Mentira Entra aí, é... bota o trio aí se não fosse mal ver Correu É quarteto? Puxa quarteto Subsonic, Tiger, Hellbrabo Ah, é tu Gillette E aí, mano, beleza? Puxa não Puxa não é nem percebe agora Puxa 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 Não é queira A mancura Puxa 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 Ah Um Um A A A A O velho, mas se a gente tá tudo junto ali, aquele cara da moita tinha levado nós três, velho. A minha pergunta é, quanto tempo ele ficou ali, que horas que ele chegou, eu já tava lá? Eu acho que ele já tava uma paz de tempo lá, cara que era lixo, tava lá só pra estragar a partida dos outros mesmo, porque ganhar ele não ia, né? Tem saber fazer o bug da arma? Não é. De esconder as armas? Não tô ligado, mano. Ah, não foi, marca aí um. Tá esperto agora pras moita, hein, cê é louco. Ih, eu tava com hardbeat, mano, só que eu, como a gente tava no aberto, pensei, não, não vai ter nenhum cara na moita aqui. Tô pensando, tô pensando em começar a pegar esses escudão aí, hein, cara, pro campo aberto. Aham. Pra quem sabe usar, tu já viu os caras usando o escudo e aqueles pauzinhos? Não, o escudo, eu não tô falando, vai, o escudo, quem monta aí. Não, o escudo, eu não tô falando, eu vou pegar, se eu ver. O que é que caiu, tá venindo aqui? Tá venindo aqui? Tá venindo aqui. Tá venindo aqui. Tá venindo aqui. Tá venindo aqui. Tinho de precisão. Tem uma R7. Ó, peguei uma 2 aqui, ladrão já. Aonde vai? Tirei shield. Tirei shield. Tirei. Encosta. Encosta, um shield. Tirei. 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 E aí eu vou fazer logo. Calma aí, calma aí. Derrubei dois, derrubei dois, derrubei dois. Só um. Só um. Não estou, estou atrás, não estou forte. Levanta o pai aqui. Aí, velho. Ih, estou na casa. Não dei. Acabou, acabou. Ah, estava de fight. Eu estive eliminado. Deu. Companheiro de equipe da do Gulag, de sobreviver, ele pode remobilizar. Caraca, dei um tiro na cabeça da mulher. Vou comprar escudo aqui, velho. Eles já mataram? Comprar shield. Já acabou aqui, não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Pode cair ainda? Pode. Sim, sim. Sim, senhor. Não cai aqui então. Então cai, mano. Valeu então. Cai aqui, ó. Cai aqui e já estou no meu loot. Então pega tudo aí. Nossa, deu ruim, molecada. Eu esqueço. Sorrisão com essa bosta. Caralho de arma que caralho. É um horror nessa arma. Vai tomar no... Nossa. O cara estava tudo em situação aqui. Olha os caras na compra aqui, ó. Esporta. Esporta. Esporta uma MP7 primeiro aí. Por favor. Oi? É o que que vocês falaram? Não, eu estou... Morando uma... Uma MP7. Filete, vai ficar aí? Correia, mano. Correia, mano. Correia. Girete. Correia, mano. Aqui, ó. Aqui. Aquí... O que... O que o que você vai ficar lá? Ei, Girete. Girete, se mate. O que é o MP7, ó? Azulzinho. Eu quero, eu quero. O que é o MP7? Preciso de munição, cara. Munição e colete, você tem? Eu tenho colete. Ó, o Zled caiu, mano. Ah, o Zled. Ah, tem como arragar um pouco aí pra mim? Hum. Ah, a roupa é da FaZe. Só uma mancha. Caralho. Alguém tem munição aí? De que tu quer? Já é. Tem, tem e não tô usando. Tem. Não tá usando então? Ó. Valeu. Lá na loja tem gente, mano. Aquela que eu marquei no verde. Pelo menos tinha. Pode pôr, pode pôr. Fator de MP7, 12, véi. 12. É, secou? Ah, MP7 rasga, pô. Chamaram o Cacho. Opa, opa, opa. Fumato. Aqui na nossa frente, mano. Compraram o Daud. Joguei ataque a L. Pela final. Ah. Aqui aqui na frente. Ah... Vamos, 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 vamos Nossa, esse foi Teste de munição aqui ó. Alguém precisa disso? Eu peguei também. Opa, tem costa, tem costa. Tem costa. Tem mais lá, mano. Tem mais. Recua, recua que não vai dar. É, realmente. Pegaram quase, chegaram quase aqui já na casa. Putz. Entraram na casa já, mano. São dois times. São dois times, são dois times. Caralho, que parte desse croto. Guarda aqui em cima. Levanta, levanta, rápido, 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 rápido. Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Tá subindo, marca o estado, marca o estado. Não, não, levanta, levanta, que eles estão tratando, levanta. Vou te socorrer, aguenta a vida. Dá rápido. Rápido. Vídeo mesmo. Quanto a batidijação. Atmosiquem. Não tire. Tem dois, tem dois. Faltou bala. Valeu, valeu. Tengo lag ainda. Beleza, vou esperar ali. Podia mal que você já matou 7. Ó mano, se eu te falar que eu não jogo nem metade que eu to jogando agora. Não vai se fular, game. Ah é. Tu é PC ou falta um? Ué? Tu é PC? Não, eu jogo no play com o mouse teclado mano. Sabia, tu deu o maior pulão ali pra trás. Ah, ui, ele é PC. A luta começou. Se prepara pra luta, você é o próximo. Escuta soldado. Ah, no soco velho. Odei soco. O que é isso? Tá cego, tá cego. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eeei. Boa. Ai, tá caindo nada. Vamos lá. Vamos lá. A gente tá caindo. Tô caindo. Tenta pegar uma coroa Coroa tem aqui na prisão A prisão é embaçada, né mano? A prisão é embaçada 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 Certo, não tem nenhum helicóptero E aí, voltou. Tem reterinho? o que é o pnpj O negócio está correndo. Segue até o alvo. Bate inimigo acima. Quatro, amor. Quatro, amor. Pede minha carteira. Mais fácil aqui, ó. Mais fácil. O que a gente tem que fazer as bobinas, né? Não, só tem três. Acho que elas, então. Marca outro Sonic. Daquele bagulho que ele cai direto em cima. Peraí, peraí. Tem esse aqui, ó. Ah, esse é o mais perto. É. Tá. Faz o seguinte, pega lá que eu caio em cima do bagulho. Beleza. Ah, o problema é que é em cima de um prédio, mano. A parada lá. Eu pego, eu pego, eu pego. Tá bem, então. Cadê esse? Ou... Eu pego. É. Vai pertinho aqui. Tá bem. Beleza. Aí depois eu vou buscar o outro. Beleza. Peraí, só volto. Ah, eu vou te reviver agora, mano? Não, eu só vou lavar a mão aqui Ah, pode curar Voltei Contrato completo, o pagamento foi autorizado Cai lá com o nosso ferato Cai lá com o nosso ferato Que eu pego vocês dois Vocês querem ir lá pegar a caixa? Com certeza Um momento, deixa eu só dar a mão leteada aqui Não, não, não Vamos pegar a caixa Nossa, o cara que a gente não abriu Revivei ele Bora Sonic, bora, bora, bora Quero você ligeiro aqui, nem o Sonic mesmo e tal Tô sem estúdio Eu tenho sim O gajo tá pensando lá em cima Ah, eu ainda tenho Fiquei quase perto aí, mano Vai pelo mais aberto que tu puder D4 Ai os caras na esquerda Meu hdr Quer ver? Não esquece não, eu tô sem arma Entendeu? Tem 10 mil lugar Eu vi os caras na direita Ah, meu deus, cara O cara me aceitou uma esnaipada, velho Como assim? Bora, bora, bora Não, não, não Nossa, o cara tá O cara recente é arreçado, mano Puta que pariu Não, cara, que balcou? Não, cara, que balcou?